Fala aí pessoal, eu sou o José Matheus e hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês de minha watch, é gente Faz tanto tempo que eu não tava gravando a minha watch, gente E hoje galera, eu estou com o meu cubinho na nova atualização do dia dos namorados, gente Mas o dia dos namorados é em junho, estamos em janeiro Isso não faz mínimo sentido, gente Por quê? É gente, eu não tava trazendo mais vídeo de minha watch porque tinha que ter a nova atualização Eu estou me lembrando de alguma atualização nessa missão aqui, é de Natal É gente, então agora vamos ir aqui pra missão Peraí gente Aerobug Esqueci Vamos sair daqui Uou Ué Olha Ainda pausou a grandeira Cupido Ok gente, eu já usei esse meu em um vídeo meu Mano, já tá em uma hora Gente, me desculpem Pra não tentar trazer mais vídeo de minha watch, gente Eu gosto de estar de volta Entendi nada A cidade... Ah, tá boquei pensando na cidade Mas é do dia dos namorados, gente Uma primeira atualização do minha watch de 2022 Tá com o volume baixo, vocês já sabem Foi isso, duas vezes? Mano Ah não, Carlos Quem é perria de comentários? Rádiozão Temos de volta que eu pedi pra fazer uma evolução do Flynet Mas já tem Tem duas partes Eu tenho que fazer a parte 3, gente Porque foi a parte 3 do prometinho De 1999 Gente, eu vou mostrar pra vocês Isso tá aqui, gente Olha como é que é Que eu coloquei 1999 Maravilha de foguei 2020 Também tem a parte 2, mas Mas vocês não vão ver como é que é Tá difícil de achar Gente Aquele vídeo era do meu canal mesmo É, gente Agora só pra vocês saberem Agora só pra vocês Adivinharam Gente Mãe do céu Você não sabe o que eu tô gravando, né Olha, faltam 3 Vou ganhar 100 tickets E joga esse meu cupido Mas é a segunda vez que eu tô usando nenhum vídeo É, gente Não é a primeira vez, não Eu usei em 2020 Eu vou mostrar pra vocês É É, gente Isso, né Inferno Está difícil de achar É, mas eu gravei Mas foi em 2020 Foi há 2 anos Vamos de volta Que te anuncio Que vocês já sabem Disso, né, galera Mano, faz tanto tempo que eu não tava gravando Mas Meu Oxi Faz tanto tempo É Não tem Ticket Ok 4 reais Oxi O que significa isso? Alugar Acho que tem que atualizar esses charges Nossa Ai, gente Falta poucos Dias pra chegar nosso filme de Toy Story e Minecraft Ai, gente Estão ansiosos, né Esse filme vai ser bacana Espero que vocês gostem Desse filme Desse maior filme Por os tempos Ela sempre dá pro filme Ai, gente Nossa Eu quero ir na nova casa doente Ai, vai ver Tem que ir Eu quero ir na nova casa doente Já sabe Já sabe Que é o meu rádio azul Já sabe, né, gente Nossa rádio azul do Toy Story Já sabe Já sabe Daqui é o meu rádio azul Eu gosto muito Eu gosto muito Eu tô vencendo Eu tô vencendo Tamo de volta Tá Tinha no somente Ok The Mode Oi, gente E, gente Eu vou na Na boleta aqui Ah, gente Esqueci de falar Deixem bastante like Nesse vídeo E se inscrevam no canal também Também tem que deixar seu like Ah, não Peraí Tamo de volta, gente Porque eu tinha que tirar Aquelas recebições horríveis Foder Eu sei porque eu fico ativando Bom Agora sim Ficou mais legal É, gente Mas o estranho É que eu não gosto de coisa romântica Voltei Pelo menos não é pra criança Isso voltou de ódio Sério Toma Toma É, gente, já assistiu Duplicador de bananas Tá bem legal Mas eu só vi que uma questão da missão É que Aparecer de Natal Em 2019 Foi há três anos atrás Mas fica escrito há dois anos Que foi em 2019, mas na verdade foi há três anos Há dois anos É até 2020 É, gente, em meus vídeos Em 2020 fica escrito que foi publicado há um ano Mas na verdade foi publicado há dois anos Atrás Aqui estamos em 2022 Hoje vai ter A novação do Zengui Vamos de volta Tinha anúncio, gente É, você já sabe Gente, saiu um novo Um novo anúncio do Minho hoje Quer dizer que eu tenho que dar nova atualização Mas eu não sei É um trailer Ai, gente, eu quero ver o novo Minho lá Que tem Vamos usar esse novo Minho Olha Que isso Eu estou ativo É o Minho, vaca Esse Minho aqui É, tenho dois Bob Tem que ter esse Agora tem quatro Bob Bicho Late Estamos de volta Tinha anúncio Você já sabe Por que eu falei isso Por que eu falei isso Então vocês falam nos nossos vídeos Claro, gente Vocês falam que eu roubo o vídeo Pelo amor de Deus Não aguento mais Dó Olha, gente Falta pouco Eu estou muito triste, gente Não tem a carta do Bob Esqueleto Estou muito triste Ela me levou na roda roleta hoje Ok Ok Ah, não Agora Deixa eu ver se vai dar de novo Estamos de volta aqui, gente Elas já sabiam Que tinha anúncio, né É claro que já sabiam Ok, já tem a Minha Múmia De onde eu vou estar aqui, gente É, já tinha anúncio Vocês já sabem Ok Vou dar uma missão Que eu tento ganhar O Bob Esqueleto Vou perto Qual é a melhor falta desse vídeo Não sei Como eu falo isso Ah Fica chassado, hein É, gente Era alguém que pediu uma evolução E eu fechei alguém Não É, gente Que tinha alguém me ligando Peraí, já volto Estamos de volta, gente Mano, que atualização top, hein Eu quero tentar ganhar o Bob Esqueleto Gente É, gente Eu quero ganhar o Bob Esqueleto Até que vai acabar esse vídeo, mano Peraí, gente Acho que eu vou ter que abaixar mais aqui É, gente Eu não tinha abaixado direito Desculpa Correr mil metros Correr mil metros Após que eu vou vencer Após que eu vou vencer Só tô vencendo essas missões, hein Gente Tô craque Não é craque de polvo monstro, não Eu sou um craque mesmo Crack de bom Espero que eu se corte aqui do vídeo, gente Mas Na versão original Do Minha É o Bob de pijama O novo Bob É, gente É, gente É, gente É, gente É, gente O que eu fiz? Não sei porquê. Mas... O que eu fiz? 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 Beguei. Eu não estou pensando mais o que eu vou falar. Eu não estou pensando mais nada. O que que eu vou falar? Tô pegando falsa. Não estou falando coisa idiota. oh blij, hein. o que eu fiz? ae? o que eu fiz? Meu Deus do céu! Eu acho que foi três. Agora foi quatro, eu acho. Ah, não! Ah! 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 Vamos de volta. Gente, eu ganhei cinquenta e quatro tickets. Eu ganhei mais cinquenta e quatro. Eu quero tentar ganhar o Bob Esqueleto, gente. Eu quero ganhar o Bob Esqueleto. Ah, não! Não gostei, não gostei. Ah, tá, gente. Como eu não pensei nisso antes. Vamos de volta aqui, gente. É. Ok. Vamos ir mais uma vez. É, gente. Eu preciso ganhar o Bob Esqueleto. Mas se eu ganhei ele hoje, é amanhã que eu vou fazer o vídeo caso eu ganhe ele hoje. É o Bob Esqueleto. É daí que eu tô falando. O Bob Esqueleto. O meu Halloween de dois mil e vinte e um. Ele é novo ainda. Foi há um ano até. Acho que... Ele foi na minha hoje, mas... Mas dizem que ainda... Que ainda foi a... Acho que... Dizem que foi há dois meses. Ou há seis meses. Sei lá. O que eu tô vendo tanto. Uh! Vamos ver. De volta. É, gente. Eu venci. Uhul. Vitória meia. É o pior que eu vou ganhar o Bob Esqueleto. Eu tenho que ganhar ele. Eu vou tentar ganhar o Bob Esqueleto, gente. É. Eu tenho que ganhar ele. Ah! Tô muito triste. E... Pai. Bom, galera. Vamos ver esse vídeo por aqui. Espero que tenham... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.